Em nome do Senhor, Pai, nós vamos clamar o Teu nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome poderoso é o Senhor. Meu Deus, derrama, Pai, o Teu poder, da Tua vida, meu Pai, sobre cada coração. Que verdadeiramente essa pessoa saia daqui, meu Pai, preparada para vencer na vida. Vai preparando o Seu coração, meu irmão. Vai se fortalecendo no Senhor. Vai estar chegando diante do altar. E prepara o Seu coração como o salmista, Ele declarou. Preparado, ó Deus, está o meu coração, aleluia. Queremos estar preparados para ter dias melhores diante do Teu altar, Senhor. Diante da Tua santa e gloriosa presença. Seu Deus, Ele é contigo, diga eu creio, ó Pai. Abre o seu coração, né, Cláudia? Há momentos que na vida Pensamos sem olhar pra trás É preciso pedir ajuda Para poder continuar Há momentos que na vida Pensamos sem olhar pra trás É preciso pedir ajuda É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos E clamamos O nome de Jesus É poderoso É poderoso E clamamos O nome O nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Confie no Senhor de todo o seu coração Ele está trabalhando, diga glória a Deus Vá se preparando para um dia de resposta, meu irmão Confiamos em Ti, ó Pai Então abra o seu coração, declare Há momentos que na vida Pensamos em olhar pra trás É preciso pedir ajuda Para poder continuar Há momentos que na vida Pensamos em olhar pra trás É preciso pedir ajuda Para poder continuar Levanta suas mãos E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus Opera Senhor E clamamos O nome O nome de Jesus Ele nos ajuda A carregar a cruz E clamamos Deus E clamamos E clamamos O nome de Jesus E clamamos E clamamos O nome de Jesus O nome poderoso E clamamos E clamamos E clamamos O nome de Jesus Ele nos ajuda Ele nos ajuda Ele nos ajuda A carregar a cruz Jesus Então prepare o seu coração Prepare o seu coração Porque o Senhor Quer te ajudar Neste dia Você que está Sentindo cansado Sobrecarregado Vai até o Senhor Isso Oh Ele quer aliviar Este fardo Oh O Senhor Não vai permitir Que vier algo Sobre a tua vida Que você não Possa suportar Oh Jesus Dê força Dê força Para o teu povo Para a tua igreja Batalhar Jesus Oh Desse entendimento Desse discernimento Espiritual Ah Esta família Se coloca Adiante de ti Este homem Esta mulher Se coloca Adiante do altar Rasgando o coração Oh Aleluia Trata Jesus Trata o ferido Trata o cansado Abatido Aquele que precisa Ser revigorado Oh Pai É a tua palavra Entrando em operação Deste coração É a tua palavra Achida em favor Desta pessoa Então clame Por ele Busque por ele Agora Diga pra ele Isso aqui é a minha vida Diante do teu altar Aleluia Aleluia E clamamos O nome de Jesus E clamamos E clamamos O nome de Jesus Nome sobre todo nome Ele nos ajuda O nome de Jesus Aleluia O nome de Jesus O nome de Jesus